E tantas coisas, grande e fazeiro, e quase todas, me arrependido. Mas houve uma especial, foi a mais certa, e escolhi a melhor coisa que eu já fiz. Em toda a minha vida, só vou me por feliz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que escolhi. Esse louvor é muito lindo, né? Como você viu aí, a melhor coisa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz. Mas também ele fala no início de tantas coisas que eu já fiz, de quase todas, me arrependi. Quantas vezes a gente toma algumas decisões, ou faz algumas escolhas, e às vezes traz arrependimento. Mas houve uma, como a letra da música fala, que foi a melhor escolha que ele fez, que ele já fez. Então esse louvor, como tu já falas no início, né? Eu já falei que é do cantor Zé de Paula. Também o nome desse louvor é A Melhor Coisa. Eu toquei aqui no tom de Mi Maior. Eu quero mostrar pra você aí, que tem vontade de aprender a tocar esse louvor. E eu vou passar aqui as notas pra você de uma forma simplificada. Como você viu, são notas fáceis de se fazer, né? Se você já tem prática de fazer pestana, porque eu vou fazer aqui duas pestanas aqui. Aliás, três nessa música, né? Porque ela tá no tom de Mi Maior. Então eu vou fazer aqui, aliás, vou fazer quatro pestanas, tá certo? Vou fazer aqui o Mi. Aí eu faço aqui o Sol Maior. Ó. Eu também faço aqui um Lá. Um Lá, ó. Aí eu volto pra Mi. Aí eu venho aqui pra Lá. Tem uma certa forma que eu venho aqui pra Lá também. Eu faço também Si. Eu também faço aqui o Dó menor sustenido. Na sequência, né? Eu tentei mostrar aqui quais os acordes que vai ser usado neste louvor. Mas agora eu vou colocar na sequência que a música pede, tá certo? Na ordem. Então vamos lá. Sol menor sustenido. Quase todas. Lá maior. Me arrependi. Eu voltei agora pro Mi Maior. Mas houve uma especial. Voltei pro Lá Maior. Foi a mais certa. Aqui eu voltei pra o Mi. Agora eu vou pra Si. Que escolhi. Você viu que eu tava aqui em Mi. Aí eu vim pra o Si. Si Maior. Certo? Si Maior. Aí eu volto pra o Mi de novo. A melhor coisa. Agora eu vou pra Dó sustenido menor. A melhor coisa. Que eu já fiz. Aí. Dó menor sustenido. Em toda a minha vida. Aí. Fá sustenido. Menor. Eu tô aqui em Dó sustenido. Menor. E agora eu venho. Em toda a minha vida. Vida. Fá sustenido. Menor. Salvou-me por um Tris. Aí. Si Maior. Vem aceitar Jesus. Eu disse pra Mi. Sinceramente fui. A melhor. Tô aqui em Ló. A melhor coisa. Mi. Agora Si. Pra terminar aqui. Escolhi. É nessa primeira parte. Aí o restante segue a mesma ordem. Olha aqui. Pois as erradas. Andei fazendo. Na condição. De pecador. A melhor. Mas quando achei. Desvanecendo. Desvanecendo. A. Mi. Si. E. Mi. Salvou-me. Esse louvor é muito fácil. Você aprendendo aí. As notas. As notas. Dá pra tocar. Agora. Desculpa aí né. Que eu não sou. Não cantei a final. Eu não sou. Cantor. Mas estou tentando aqui. Mostrar né. Como é que você. Pode estar tocando esse louvor. Tá certo. E fica muito bonito. E fica muito bonito. Mi maior. Já tá no tom de mi maior. E a sequência é essa. Por isso que eu digo assim. Eu demorei muito tempo pessoal. Eu demorei muito tempo. Pra aprender uma coisa. Foi campo harmônico. No início. Eu tinha muita vontade. De aprender a tocar as músicas. Olhava assim. Aquela música. E aprendia aquelas notas. Decorava aquelas notas. E quando eu ia tocar. Até que. Mas quando eu. Depois ia tocar outra música. Que não tinha. A cifra. Por exemplo. Não tinha cifra. E como é que eu ia tocar. Não conseguia tocar. Aí depois. Eu me dediquei a aprender. Campo harmônico. Campo harmônico. Ele é como se fosse assim. Ele te liberta. É como se você estivesse preso. Está entendendo? Algemado. E quando você aprende. O campo harmônico. É como se. As algemas. Se soltassem das suas mãos. E você. Conseguisse. Né. A desenvolver. Então é isso. O campo harmônico. É o que? Porque eu estou aqui. Olha. Eu falei que o tom. É o mi. Maior. Mas se você não sabe. O que é o campo harmônico. Como é que você vai saber. Quais são as sequências da nota. Isso era a minha dúvida. E eu sei. Que é a dúvida de muita gente. Como é que. A pessoa até. Fica pensando assim. Como é que. O músico. Ele sabe. Quais são as notas. Que ele vai. Tocar ali. Na sequência. Está entendendo? Aí eu ficava assim. Cara. O cara. O cara pensa até. Que ele não sabe. Que é uma mágica. Ou é porque aquela pessoa. Tem super poderes. Ou ele tem assim. Um ouvido muito afinado. Ele já sabe. Não pessoal. Porque existe uma regra. Certo? Por exemplo. O campo harmônico. De mi. De mi menor. Todas essas notas aqui. Faz parte desse grupo. É um grupo de notas. Se você souber. Que tem o mi maior. Você sabe que depois. Tem o fá menor. Sustenido. Que faz parte. Tá certo? Tem o sol. Também. Que faz parte. Sol menor. Sustenido. Tá certo? E assim vai. Todas essas notas. Que eu coloquei aqui. Nesse louvor. Ele faz parte. Exclusivamente. Simplificando aí. Numa linguagem. Muito simples. Tá certo? Não é subestimando. A sua inteligência. Mas. Para que entenda. Que é muito simples. Essas notas. Que eu apliquei aqui. Nesse louvor. Ele faz parte. Exclusivamente. Em uma família. Né? É como que. Por exemplo. O. O. O mi. Ele é o pai. Ou a mãe. Tanto faz. E o red. São. Seus filhos. Entendeu? E ali vai. É assim. Cada. Cada nota. Tem uma família. De acordo. Que faz parte. Daquele. Daquele conjunto. Entendeu? Desculpa aí. A minha explicação aí. Mas é assim mesmo. Que eu entendo. É para simplificar. Tá certo? Então. O mi. E a batida é assim. Eu estou batendo duas vezes aqui. Com todos os dedos. Duas vezes. E três vezes descendo aqui. Olha. Com esse dedo aqui. Com o dedo polegar. Batendo três vezes. Olha. Aí você vai mudando de acorde. No tempo. Tá vendo? Você vai observar qual é a hora de mudar a nota. Que eu já fiz. Em toda minha vida. Minha vida. Só vou me fazer. Citar Jesus. Sinceramente. Foi. A melhor coisa. Que escolhi. É isso aí. É um louvor muito bonito. Aprenda a cantar ele. E pode tocar. Que assim. É um louvor muito bonito mesmo. Certo? Desculpa aí. Eu não sou cantor. Para cantar. Eu. Estou fraco. Mas estou aqui. Tentando aqui te ajudar. Não do caminho. Tá certo? Agora é contigo aí. Se você canta. Procure. Aprende agora a tocar. Só. E louvar ao Senhor. Que é importante. E outra. Se você canta o feio bonito. Não interessa a ninguém. Porque a Bíblia diz. Que todo ser que tem fôlego. Louva ao Senhor. Então a gente vê. Que na natureza. Tem pássaro. Que canta de todo jeito. Né? E assim. Do mesmo jeito. Somos nós. Tem pessoas que tem. Uma voz mais bonita. Para louvar. Tem técnicas. Mais melhor assim. Aprendeu. E também que aprendeu. Não nasceu sabendo. Aprendeu. Então. O importante é louvar ao Senhor. Por favor. Tá certo? Tá aí a dica. Espero que você tenha gostado. Um vídeo muito simples. Espero que. Não dê. Assim. Problemas. Com direitos autorais. Porque também aqui pessoal. A gente tem vontade. Pelo menos. Eu tenho vontade. De trazer mais. Alguns conteúdos. Aqui. Em relação a música. Louvores simples. O violão aqui. Para você. Para você. Mas quando a gente vai postar. Dá problema. Direitos autorais. E a gente não pode. Estar quebrando. Certas regras aqui. Porque termina. Nos comprometendo aqui. Com o nosso canal. Certo? Mas eu gravei. Espero que não dê problema. Tá certo? E espero que você aproveite esse vídeo. Me perdoe. Tá certo? Eu não sou cantor. Não cantei afinado. Talvez eu errei até. A letra do louvor aqui. Porque esse louvor aqui. Faz tempo que eu. 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 Não cantei ele. Apenas eu sei que é um louvor muito bonito. Eu também não estou aqui. Com a letra dele na minha frente. Por isso que. Eu posso até ter. A minha atrapalhada aqui na letra. Mas o importante é você. Aprender aqui. O que eu passei para você aqui. Um instrumento aqui. Um instrumento. Que são. Aqui em Mi. As notas. O principal é esse aqui. Tá certo? Você sabendo isso aqui. Que eu passei aqui. Que eu quis passar para você. Aqui no violão. É. É o que você deve prestar atenção. E levar em consideração. Essas dicas. Tá certo? Ó. E outra dica. Eu estou aqui nesse Mi maior aqui. Entendeu? Eu estou aqui no Mi maior. Eu venho aqui. Eu dou um pulo muito grande. Tá vendo? Para onde eu venho. Eu venho quase para o final do violão. Mi. Eu venho para mais da metade do violão. Quase. Mais, né? Mi. Eu venho para Sol menor. Sustenido. Qual é o próximo acorde que a música pede? É um Lá maior. Eu tenho aqui um Lá bem pertinho aqui. Não há necessidade de eu vir para cá. Eu tenho aqui um Lá ao lado aqui. Um Lá ao lado. Olha só. Um Lá ao lado do Sol. Sustenido menor. Que é aqui ó. É só vir para frente. Eu botei aqui só dois dedos aqui. Que é para fazer o Sol menor. Nesse. Aí eu ando na casa para frente. Já é aqui o Sol. Sol não. Já é o Lá maior. Tá certo? Então você conhecendo. Fazer, por exemplo. O Lá. Que é esse Lá aqui. Normal. Convencional. Que todo mundo aprende. Ele é esse aqui também. Vou dar um exemplo para você. Tá vendo agora? Vou fazer o Lá aqui agora para você ver. E tantas coisas. Vou fazer e não vai mudar. Que andei fazendo. E quase todas. Está vendo? Lá. E arrependo. E arrependo. E aqui para mim. Mas eu tenho um Mi aqui também embaixo aqui. E na frente. Então quando você aprende a fazer um acorde. Em diversas regiões aqui no instrumento. Fica muito fácil. Porque você encurta os caminhos. Tá certo? Tem Mi aqui. Tem Mi aqui na frente. E tem Ré também. Eu tenho Dó aqui. Tenho Dó aqui. Todas as notas que você faz aqui na frente. Que você faz aqui em outras regiões. Isso aí é dedicação. Mas se preocupe com isso não. Aprenda só a fazer isso aqui. Se você fizer isso aqui. Já é o suficiente. Já dá para você. Atenri. Seu objetivo. De tantas coisas. Que andei fazendo. De quase todas. E arrependi. Eu não sei se é eu escolhi. Eu não estou lembrado. Se é escolhi. Ou que eu já fiz. Mas independentemente. Se você escolheu ou já fez. Vai o resultado. Vai ser bom. Porque você fez uma escolha certa. Tá certo? Ou fez uma escolha certa. Ou escolheu ou fez. Tá certo? Então um abraço aí para você. Que Deus abençoe. Veja aí a letra deste louvor. Veja aí nas redes sociais. Aí você pesquisa. E você tem acesso a essa letra dessa música. Aprenda a cantar. Não faça como eu. Que eu não procurei aprender a música. Eu vou. Aprenda direitinho. Porque se você vai aprender a tocar ele. É bom que você saiba ele certinho. A letra dele certinho. Para lhe ajudar mais ainda. Mas a intenção foi essa. Passar aqui os acordos para você. Espero que você tenha entendido. Pratica aí. Que Deus abençoe. Certo? Se não é inscrito, se inscreve. Compartilhe esse vídeo. Se você acha que é interessante. Com seus amigos aí. Com alguém que você vê aí. Que tem vontade de aprender a cantar. A tocar. Compartilhe aí. Para estar nos ajudando. Para que a gente possa estar levando esse conteúdo. A mais pessoas. Certo? Um abraço. E Deus abençoe. Até a próxima.